Bom dia pessoal, olha eu aqui de novo, foi assim em janeiro e agora em maio, cá estamos nós aqui novamente nas redes sociais para denunciar o não cumprimento das promessas do IMAS. Ontem eu estive junto a um grupo de pacientes oncológicas conversando com a presidência do IMAS e nesse momento o INGO não está atendendo e novamente o Hemolabra anuncia que não irá mais atender pacientes do IMAS. Exames não estamos conseguindo fazer, os mais simples como o hemograma. Quando conseguimos o agendamento é a longo prazo e no caso do paciente oncológico, como todos sabem, o paciente oncológico não pode esperar, ele tem pressa. Conversando então ontem, resultado da conversa de ontem, nenhuma ação concreta, apenas a promessa de que os pacientes serão encaminhados para o IHG. O IHG não irá comportar pacientes do INGO e Hemolabra, além dos deles, né? Então hoje eu estou aqui, acabei de receber minha medicação, mas no próximo mês já fui comunicada de que não será autorizada. E não é só eu, somos muitos. O que fazer? Eu venho novamente nas redes sociais convocar, pedir ajuda de quem puder, nos meios de comunicação, do Ministério Público, dos políticos sérios, né? Que realmente representam a comunidade goianiense e dizer também para os servidores públicos e para os usuários do IMAS que venham até as redes sociais e façam as suas denúncias. Precisamos de ajuda, precisamos que algo seja feito em relação ao IMAS. Acabei de sair do IMAS agora também, estive na assistência social e eles não têm resposta para nos dar. Eles não sabem nem se o IMAS vai poder fazer meu PET, eles só sabem que agora o paciente que é do Hemolabra tem que pegar o prontuário dele lá no Hemolabra e levar para o IHG. Essa é a resposta deles. Não tem argumentos. argumentos. Então, é triste, né? Lamentável essa situação e mais uma vez eu venho aqui pedir o apoio e a ajuda de todos vocês.